Eu Errei Para mim me encantou Tudo o que você falou Até jurou Amor eterno, amor sem fim Mas não faz mal Na vida isso é tão normal O anormal é saber que o amor tem fim Aonde está você, amor? Amor Aonde está você, amor? Amor Venha, veja Apaixonado estou Venha, seja De novo meu amor Venha, veja Apaixonado estou Venha, seja De novo meu amor Eu errei Por acreditar assim Nesse amor Nesse amor Que era tudo para mim Me encantou Tudo o que você falou Até jurou Amor eterno, amor sem fim Mas não faz mal Na vida isso é tão normal O anormal é saber que o amor tem fim O anormal é saber que o amor tem fim O anormal é saber que o amor tem fim O anormal é saber que o amor tem fim Aquele eterno, amor sem fim Venha, veja Venha, veja Apaixonado estou Venha, seja De novo meu amor Venha, veja Apaixonado estou Apaixonado estou Venha, seja Venha, seja De novo meu amor Aonde está você, amor? Amor Amor Aonde está você, amor? Amor 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 Aonde está você, amor? Amor Viva a cidade negra Amor Aonde está você, amor? Amor 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 Amor